Começam os anos 1980 e as publicações internacionais que tratam do marketing começam a falar sobre um novo livro que seria lançado no ano de 1986. Era um livro assinado pelo Stan Rapp e pelo Tom Collins e cujo título era Maxi Marketing. Rapidamente eu entrei em contato com meu parceiro, amigo e editor, o Milton Assunção e pedi para ele correr atrás para ver se a gente conseguia comprar os direitos para lançar aquele livro no Brasil. Como sempre, ele foi muito hábil, eficaz, rápido. Em 1986, o livro era lançado simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil. E teve uma repercussão muito grande, muitas empresas leram o livro, se interessaram e algumas nos procuraram. Elas queriam que a gente as ajudasse a colocar em prática os ensinamentos do Stan Rapp e do Tom Collins. Uma dessas empresas era uma empresa gaúcha, que trabalhava no território de máquinas e equipamentos agrícolas e que tinha decidido lançar toda uma nova linha, mas não queria mais utilizar a marca com que ela batizara os seus produtos até então. Ela resolveu criar uma nova marca e, como ia lançar essa nova linha praticamente a partir do zero, ela gostaria de fazer isso da melhor maneira possível. Então, nos procurou. A gente trabalhou em todo o planejamento para o lançamento dessa nova etapa da história dessa empresa, com uma nova denominação, com novos produtos. Toda a gente apresentou o planejamento, depois de eles analisarem exaustivamente, eles concordaram com tudo que a gente recomendou, mas eles disseram o seguinte, nós não estamos preparados para fazer uma parte disso que vocês estão recomendando que a gente faça, que é fundamentalmente, depois de realizada a venda, desenvolver o relacionamento. Seguramente nós não vamos conseguir fazer isso. Vocês considerariam a possibilidade de prestar esse serviço para a gente? Normalmente não era o que a gente fazia, mas considerando o desafio do projeto, a beleza do projeto, a gente falou, não, a gente vai se qualificar, vai se preparar para poder fazer isso. E a partir daí a gente se equipou, a gente montou uma central de atendimento, naquela época uma central de atendimento telefônica, não tinha o celular ainda, a telefonia analógica. Montamos uma equipe, treinamos uma equipe e para todos os efeitos, todo o post-place, todo o desenvolvimento do relacionamento, a gente fazia em nome do nosso cliente, mas era feito por nós, fisicamente nós cooperávamos. E no dia marcado, foi feito o lançamento com toda a pompa e circunstâncias, teve uma repercussão muito grande, o produto fez um extraordinário sucesso, a gente participou do treinamento de todas as revendas, de toda a força de vendas, e as primeiras vendas começaram a acontecer com as primeiras máquinas, tratores, enfim, agrícolas, e assim que a pessoa comprava, ela era estimulada a entrar em contato com a nossa empresa, que de verdade a gente se passava pela empresa detentora da marca, e ali a gente começava um relacionamento de excepcional qualidade. A gente pegava todos os dados, como a pessoa tinha acabado de comprar, era um investimento alto, ela gostaria de tratar aquele investimento da melhor maneira possível, a gente conseguia muitos dados, muitas informações, e praticamente no primeiro mês, quase que todos os dias, a gente falava com cada um daqueles proprietários daquelas marcas, e eles iam contando a experiência, o desempenho, a gente ia informando o fabricante se houvesse necessidade de alguma correção, de aproveitar algum daqueles ensinamentos, se isso era feito, e as coisas começaram a fluir, até que lá pelo segundo ou terceiro mês, já com muitas, com centenas de máquinas e equipamentos colocados, algumas delas começaram a dar alguns problemas, o que é muito natural, e como o relacionamento era muito cordial com todos os compradores, eles acionavam a gente, tinham certeza que teriam uma resposta o mais rápido possível, pela maneira como se estabeleceu essa amizade, esse relacionamento, e a gente começou a acionar a fábrica, que nos informava, e a gente voltava a ter contato com os compradores. Lá pelo sexto mês, com tudo caminhando, com a velocidade plena, com as vendas batendo todos os recordes, um dia o nosso cliente nos procura e fala, a gente vai ter que suspender essa operação agora. O que está acontecendo? A gente está muito feliz com tudo o que foi feito, é um tremendo sucesso, mas a gente descobriu, infelizmente, só agora, que nós não nos preparamos adequadamente para poder corresponder à expectativa que a gente criou em todos esses nossos novos clientes que aderiram a essa nova marca. Se a gente continuar com esse tipo de relacionamento, provavelmente a gente vai ter um problema muito grave. Então, a gente resolveu suspender essa prestação de serviços. A gente não vai continuar estimulando mais como a gente estimulou até agora, porque, definitivamente, a gente vai, ao invés de construir uma boa imagem, a gente vai decepcionado. E aí terminou o nosso relacionamento. Eu estou recordando com vocês essa história, esse trabalho que a gente fez, por várias razões. Em primeiro lugar, que nem sempre as coisas terminam bem, como a gente gostaria que terminasse. De vez em quando, por alguma circunstância, alguns trabalhos têm que ser interrompidos pelo bem. Mas a principal lição que eu acho que a gente tira, o principal ensinamento, é que quando a gente constrói o planejamento, a gente tem que verdadeiramente prever todas as possibilidades, se preparar para todas as possibilidades, e, muito especialmente, se preparar para dar certo, se preparar para o sucesso. Porque não existe nada pior para uma empresa e para os seus construtores, quando chega o sucesso e se descobre tardiamente que não houve o preparo necessário e suficiente para corresponder à expectativa plantada e gerada em cada um dos novos clientes. E aí 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 Obrigado.